Olá Justus, compartilha com a gente que a Rafa chegou, então acompanhe tudo aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. O tamanho que é a piscina aqui na frente da praia. Que delícia! A gente também foi muito abençoado pelo céu azul, todos os dias de céu azul. Hoje nós vamos ficar ali, ó. Tá vendo aquelas cadeiras na borda da água? A gente vai ficar ali. E ontem nós ficamos aqui embaixo das árvores, você pode escolher, né? Aqui tem um restaurante que a gente almoçou. É uma delícia! E aqui, a gente ficou aqui também, ó, embaixo das árvores. E aqui você já tá de frente pro mar, que é um sonho. A água daqui é lindíssima, é bem florinha, é bem limpa. E ela tava me explicando que é legal, porque às vezes tem um táxi grancoso, que o mar é muito, muito bravo. E aqui não. O mar é calmo. O mar é mais calmo, porque tem uma barreira ali, que tem uma barreira de... Então, segura as ondas boas e fica muito mais calmo. Sua filha veio pra praia hoje, amor? Deixa eu ver o look dela. Nossa, filha, como ela tá bonita, olha, gente. Ela tem até roupa de praia. Olha a princesa, a bela adormecida acordou. Toda chica. Ela chega com o look, gente. Durbeu bem? Uma 14 horas seguidas. Uma delícia aqui, porque a praia e a piscina, elas ficam muito próximas. Então, por exemplo, parte da turma quer ficar na praia, parte quer ficar na piscina. Deixa que você tá se vendo, assim, você tá pertinho do restaurante. O redor da piscina, então, na praia você pode comer. Fica muito próximo. Aí é gostoso. Pra aproveitar, né? Você consegue realmente pensar na forma mais da igreja. Obrigado. Olha o que eu pedi. Queijo palha, porque assim, eu vou sair daqui só e criar tudo com queijo palha, meu irmão. Com melato de cana. Olha que daí você tem que pegar bala por cima. Quanto mais melato de cana, mais gostoso, ó. Então, vamos lá. Obrigado.